f é uma função afim cuja tabela com alguns valores está representada em baixo. Dão-nos diferentes valores de x e o valor da função para cada um desses x. Que gráficos representam funções que estão a crescer à mesma taxa de f? Então, qual é a taxa que f está a crescer? Quando x aumenta em 4, temos a nossa função a aumentar em 7. Então, poderíamos simplesmente observar quais destas retas estão a aumentar a uma taxa de 7 quartos. 7 na direção vertical, sempre que movemos 4 na direção horizontal. E uma boa maneira de ver isso poderia ser marcarmos dois pontos para f e depois vermos como se parece a taxa visualmente falando. Então, se virmos aqui, quando x é 0, f é menos 1. Quando x é 0, f é menos 1. Portanto, quando x é 0, f é menos 1. E quando x é 4, f é 6. Quando x é 4, f é 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, desta forma. E dois pontos definem uma reta. Sabemos que é uma função afim. Até podem verificar isso aqui. Quando aumentamos novamente em 4, aumentamos novamente a nossa função em 7. Sabemos que estes dois pontos pertencem ao gráfico de f. E assim obtemos uma noção da taxa de variação de f. Agora, quando o desenhamos desta forma, imediatamente se torna muito claro quais destas têm a mesma taxa de variação de f. A está a crescer mais depressa do que f. C está a crescer mais lentamente. A está a crescer muito mais depressa do que f. C está a crescer mais devagar do que f. B está a decrescer. Então, nem sequer está perto. Mas D parece ter exatamente a mesma inclinação. Exatamente o mesmo declive. Exatamente o mesmo declive do que f. Então, escolheríamos a D. E até podemos verificar isto. Mesmo se não a tivéssemos desenhado desta forma. A nossa variação em f, para uma dada variação em x, é igual a... Quando x variou em 4, a nossa função variou em 7. É igual a 7 quartos. E podemos verificar isto em D. Se aumentarmos na direção do x em 4, se formos de 4 para 8, na direção vertical, devemos aumentar em 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, de facto, aumenta a mesma taxa. southwest, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 7. E, de facto, aumenta a mesma taxa. E, de facto, aumenta a mesma taxa. 1, 2, 3, 4, 5, Contabilidade. E, do, segundo, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7.